Olá, queridos, graça e paz ao seu coração. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sempre pela manhã, às seis da manhã, abençoando junto com a pastora Fabiola o seu dia através de uma oração e uma meditação da palavra de Deus. Bom dia, pessoal, a graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aí ligados, conectados com a gente. E hoje nós vamos ter uma manhã muito abençoada. E eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Efésios 6,12. Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como é importante, pessoal, a gente aprender realmente quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás, seus demônios, principado de trevas. E muitas vezes nós não entendemos isso e ficamos sempre rodando em círculo, não atingimos o alvo exato. E hoje, nessa oração, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, você vai ser liberto em nome de Jesus, porque nós vamos orar, concordar em oração, desativando o principado de potestade sobre a sua vida. E agora, antes de nós termos uma breve palavra, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos aí aonde você está, se você pode, para que a gente possa consagrar esse tempo ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero colocar a vida de cada um agora na Tua presença, cada um que está aí juntamente com a gente nesse tempo de oração. Quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sondando seus corações, esteja realmente liberando os corações, a mente, destampando os ouvidos, que não haja agora nenhum impedimento, nada que venha a impedir deles ouvirem essa palavra, que essa palavra gere vida, gere transformação, é que ela seja posta realmente em prática e que eles sintam o Senhor, sejam realmente impactados, transformados através da palavra, da oração, de tudo aquilo que for ministrado, Deus. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra agora de bênção e de liberdade sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus, como a pastora citou Efésios 12, 6, 12, diz que nós não temos que lutar contra pessoas, contra seres humanos. A nossa luta é contra seres espirituais, os quais a Bíblia define, a palavra de Deus define como principados e potestades. Um principado é um governo espiritual que determina cativeiros, prisões. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz que as armas da nossa milícia não são canais, ou seja, não é o ser humano na sua força humana, mas é o poder de Deus manifesto na vida do homem. As armas da nossa milícia não são canais, mas são poderosas para destruir fortalezas. As fortalezas são inimigos, mas muitas vezes são tratados como amigos. Fazem com que as pessoas se obriguem a conviver internamente com um determinado pecado. Lembre-se sempre disso, uma potestade ou um principado é uma área fortificada e muito difícil de você vencer. Essa arquitetura defensiva do inimigo faz com que ele se torne disfarçadamente escondido na vida das pessoas. O inimigo fica camuflado. Um principado, uma potestade, ele fica no meio do povo de Deus, da família do povo de Deus e ele promove uma série de mecanismos sutis de engano e que vai exigindo a tolerância do povo de Deus com referência a alguns pecados e princípios do mundo. Um principado, uma potestade, sempre vai oferecer na sua defesa uma resistência espiritual. Quando a gente fala de principado, de potestade, de príncipes das trevas desse século, nós estamos falando de uma ação, de cunho militar que visa defender uma posição contra um invasor ou uma tentativa de ocupação. O inimigo nunca vai querer que você traga Deus para a sua vida, que você traga os princípios de Deus, os princípios de Jesus na tua vida. Então ele sempre vai ter o quê? Uma oposição e um impedimento satânico para que você ore, para que você busque a Deus, para que você se encontre com Deus, para que você tenha experiências com o Espírito Santo de Deus. Então, uma potestade, um principado, sempre estará um impedimento. Esse termo, ele faz referência a um esforço organizado. O inimigo, ele trabalha organizadamente. Não fique imaginando que o reino das trevas é um reino bagunçado. Não é. Ele é muito bem organizado, mas muito bem organizado, visando que tudo aquilo, toda autoridade constituída por Jesus Cristo, toda a ação que Jesus dá para o homem de Deus, para a mulher de Deus, seja desarticulada, seja desautorizada. Outra questão é que os principados e potestades, eles estão hierarquicamente muito bem organizados e são persistentes. Eles são capazes de bloquear o avanço ou qualquer tentativa de infiltração do reino de Deus. Quando Jesus, ele repreende o demônio, em Mateus capítulo 17, ele diz o seguinte, ó, esse tipo, essa espécie não sai com coisa alguma, se não com jejum e oração. Então, o mundo espiritual, ele sempre vai tentar bloquear o avanço do reino de Deus. Principados e potestades, muitas vezes, eles têm uma aparência de invencíveis, né? Eles têm uma aparência, a pessoa pensa assim, ah, não vai dar, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Ele transmite uma impressão de que jamais serão derrotados, mas é apenas, faz parte apenas dos ardis, do engano das trevas. É algo que você não pode acreditar. Eles desprezam os seus ataques, eles desprezam as suas orações, os seus jejuns, ele ridiculariza a sua autoridade, ele usa a boca de pessoas que você ama, que você tá orando pra dizer assim, eu nunca vou me converter, isso nunca vai acontecer. Então, ele vai desprezar a unção que Deus colocou por você. Um principado e uma potestade, eles foram desorganizados, na verdade, eles foram vencidos e humilhados na cruz, mas mesmo derrotados, eles se portam como se fossem vencedores. Tem muita gente que tem medo do principado, da potestade, do espírito que se manifesta como legião, mas presta atenção, a única coisa que traz pro principado e potestade força é a tua própria incredulidade. Por quê? Porque ele vai tentar se mostrar mais forte do que realmente é. E eu quero orar agora e te ensinar a orar. Eu quero abençoar a sua vida pra que você aprenda a desativar principados e potestades na sua vida. Em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero retirar do meu coração tudo aquilo que não é teu. Toda mentira plantada, toda ameaça que eu sofri, tudo aquilo que foi pregado pra mim e que não está de acordo com a tua palavra, que é toda verdade. Eu quero que o Senhor que desarticula os poderes das trevas, o Senhor que através do teu filho Jesus, humilhou e desprezou todo o principado e potestade. Me dê agora a coragem, me encha agora de unção, me dê autoridade e poder pra vencer cada principado que se alojou na minha vida, que dominou a minha família, que prendeu os meus negócios, o meu ministério. E eu quero dar uma palavra no mundo espiritual, declarando derrotado, enfraquecido e desativado, toda a ação hierarquicamente muito bem planejada, toda a fortificação das trevas, toda a palavra das trevas contra a minha vida, toda a ação de principados e potestades que estão disfarçadamente escondidos e resistindo, eu declaro a sua derrota agora em nome de Jesus. Amém. Toda a oposição, toda a hierarquia persistência, toda a aparência de invencibilidade, tudo aquilo que tem sido transmitido pelas trevas, em nome de Jesus, eu quebro agora. Eu quebro toda a força, todo o grilhão de todo o principado e potestade, todo o desprezo, toda a maneira de ridicularizar a autoridade que Cristo me deu, eu rejeito em nome de Jesus. Todo o porte, toda a aparência que tem se levantado contra o poder de Deus e fica quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro o poder do sangue da cruz agora sobre a minha vida, sobre a minha família e tudo que leva o meu nome e eu trago uma unção de autoridade sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém, Senhor, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, por essas palavras, por esse tempo, Senhor, por tudo aquilo que foi ministrado na vida de cada um que está aqui juntamente nesse tempo de oração. Senhor, nós declaramos que vidas estão sendo libertas, Pai, cativeiros estão sendo destruídos, Pai, mentes estão sendo liberadas, Pai. Senhor, que está havendo cura, cadeias, correntes estão sendo quebradas, Pai. Tudo aquilo que vinha aprisionando todo cativeiro está sendo destruído pelo poder do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de liberdade sobre a vida de cada um. Assistido aqui essa palavra, tenha ouvido, Pai, e declaramos a vitória e a libertação. Que vidas também, Senhor, estão se entregando ao Senhor Jesus, sendo realinhados, estão fazendo um novo pacto, Pai. Em nome de Jesus, reconhecendo, Deus, que o Senhor é o único Senhor e Salvador da vida deles. E, Senhor, nós desativamos toda a ação de principados e potestades, toda a ação maligna e satânica. Estava atuando sobre a vida deles, agora nós destruímos, fazemos calar e recuar, Pai, em nome de Jesus, e declaramos vidas libertas. Amém, queridos. Deus abençoe. Nós temos orado para que a sua vida seja uma expressão da vontade do Pai e consagrada a Deus, em nome de Jesus. Nós queremos também anunciar. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade, que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.